Já pode ir? Já pode ir, pode ir, pode ir. Oi. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Ricardo Kleber, do IFRN. É um prazer retornar à Campus Party. Pra variar, eu trouxe pra vocês o que a gente tá discutindo aí de mais interessante. E a exemplo do ano passado, depois de definirmos o tema, aconteceu um grande, teve um grande acontecimento na área. No ano passado, nós falamos sobre segurança no Twitter. E uma semana antes, houve uma série de invasões da Twitter e o assunto ficou interessante. E esse ano, quando a gente definiu o tema, falar de grampo, veio a NSA, o Snowden, tudo que apareceu aí de... Que muita gente já sabia e alguns achavam que era paranoia, mas ajuda bastante. Muitas caras que a gente vê aqui, o próprio professor Adriano, eu conheci o professor Adriano em 98, no SSI lá no Ita, num curso de segurança em redes sem fio. E já naquela época, essa boa parte que o Klaus, a Cristine, de lá pra cá, meio que segregou o grupo de segurança e as pessoas que se julgam usuários normais. Achando que quem trabalha com segurança é paranoico, que isso acontece com grandes empresas, que tudo é teoria. Mas na realidade, esse acontecimento do ano passado da NSA do Snowden foi interessante pra que muita coisa que diziam que era paranoia de quem trabalha com segurança veio à tona pra ver que é uma realidade. A internet é uma extensão do mundo real e todos os perigos que existiam na internet, vulnerabilidades que existiam na internet, existem também, desculpe, no mundo real também existem na internet. E muita coisa que foi resolvida na vida real, ainda não foi resolvida na internet. O cenário é outro, é atrativo, a internet tornou-se uma segunda casa de muita gente, as empresas migraram pra internet, as pessoas migraram pra internet, levaram consigo dinheiro, negócios, responsabilidade, sua vida, e tudo isso passou a ser tão atrativo ou mais atrativo do que a vida real. E é nesse contexto aí que eu queria conversar com vocês sobre o que significa, o que representa o grampo digital na nossa vida. Do usuário comum até um usuário, ou uma empresa, um usuário corporativo. Ali embaixo tem um logotipo da nossa academia do hacker ético, depois a gente pode conversar quando terminar um pouco mais sobre isso aí. Lá no IFRN nós montamos um grupo que tem a ética, como o professor Adriano colocava aqui há pouco, como fundamento pra se entrar na academia, qualquer tipo de... qualquer tipo de molecagem é motivo pra sair da academia. E a visão hoje é pensar em segurança desde muito cedo, pra sair na frente, e pra que a gente possa ganhar algumas brigas que não estão ganhas ainda. A ideia então é trazer pra vocês um pouco dessa realidade, tá? No final aí da... do slide eu coloco... onde é que estão os endereços, onde vocês podem encontrar esse material, e deixar um tempinho aí pra gente conversar depois. Então começar aí, bem do... Acho que deu problema aqui. Ajuda dos universitários aqui. Piorou. Cristine, Klaus, alguém me ajuda aqui? Era só pra você vir mesmo. Obrigado. Não, parou de novo. Cristine? Nada não. Bom, então vamos falar inicialmente sobre grampo no contexto de interceptação, tá? Quando a gente escuta falar, ou escutava falar de grampo, era comum a gente associar aqueles arapongas que ficavam pendurados nos postes, sejam detetives ou pessoas ligadas à inteligência, principalmente na época do governo militar, que grampeavam telefones pra interceptar, gravar isso e usar isso pra descobrir alguma coisa que tava acontecendo no mundo das telecomunicações, que se resumia à telefonia. mesmo depois com a telefonia celular, a coisa ficou parecida, só que o meio mudou. Não era mais o meio guiado, surgiu aí o A como meio de transmissão para as ligações via celular. Pois bem, mesmo nesse aspecto das comunicações por celular e por telefone convencional, no Brasil, principalmente no Brasil, o nosso foco aqui, existe legislação pra isso. Muita gente se pergunta às vezes, como é que escutei que vazou um grampo de uma pessoa e que duas pessoas estavam envolvidas no caso e aquilo caracterizaria um crime, por que ninguém prendeu? Porque escuta telefônica é um crime e sem autorização pra isso, o criminoso não é quem tá falando, por maior que seja o delito, mas quem fez o grampo. Então ali tá a lei, desculpem aí a qualidade do slide, a lei 9296 de 96, que regulamentava a escuta telefônica, tá? Depois disso, houve uma grande mudança no contexto de telecomunicações com a chegada da internet e as comunicações variaram, além da telefonia fixa, a telefonia celular, os instant messengers, os e-mails e os fóruns, os chats e depois as mídias sociais trouxeram um novo modelo de comunicação, chegando ao ponto de se tornar mais importante até do que a própria telefonia. É comum e que hoje você veja, principalmente a nova geração, se comunicar com muito mais frequência, utilizando mídias sociais, fóruns, whatsapps e o que quer que seja, do que a telefonia convencional. Consequentemente, a necessidade de se grampear, de se ver o que tá passando no processo de comunicação, nessas novas mídias, precisava de regulamentação também. O Brasil não fez uma nova regulamentação. O que se fez foi uma adaptação ou um complemento. Quando se tinha a interceptação telefônica regulamentada, a mesma lei foi alterada para a interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Isso envolve, passou a envolver, o grampo em qualquer nível, desde rede sem fio a sinais de fumaça e, claro, a telefonia convencional. Aqui, uma informação que até algum tempo atrás não era de conhecimento de muita gente, qual o nome do sistema que as nossas polícias vinham utilizando para fazer grampo legal. Eu vou, tem três slides aqui para a gente diferenciar o grampo legal feito por agentes da lei com equipamentos caros, próprios para isso, com autorização e indo direto na fonte, ou seja, onde passa diretamente e depois a gente entra no grampo não oficial, que é o grampo que se faz por aí, o crime organizado ou alguém por molecagem, cada vez em menos escala, mas principalmente quem quer fraudar utilizando o grampo. Pois bem, o sistema guardião ficou famoso, acho que vocês, quem assistiu Tropa de Elite 2, deve ter visto essa cena aqui, o capitão Nascimento lá ia grampiar e via um policial falando sobre gravamos tudo no guardião, o nome é esse mesmo, não tinha ficção ali, os equipamentos não eram exatamente aqueles, ou não são exatamente aqueles, o fato é que as polícias, principalmente polícia civil, utiliza em seus serviços de inteligência o guardião como sistema de escuta telefônica. Pois bem, do guardião houve uma necessidade ou uma demanda por um sistema mais completo e menos dependente do mercado. Daí surgiu o Sombra que... O Sombra que passou a ser utilizado em larga escala, principalmente pela Polícia Federal, com um pouco mais de tecnologia, mas com o mesmo esquema. Uma ordem judicial era entregue às operadoras de telefonia que já tinham ligações diretas com os centros de comando e recebiam esse grampo a partir desse recebimento. Isso era armazenado em arquivos WAV, MP3 e passados para transcritores que escutavam aquilo depois e iam digitando, transcrevendo para se fazer a relação de dados. Até que finalmente, um sistema que foi anunciado em 2010 e começou a ser implementado em 2012, o SIS. É um sistema que, do ponto de vista de legislação, ele é meio complicado de se caracterizá-lo como uma ferramenta à prova de auditorias ou à prova de situações que viram a lei. O SIS tem um problema que tentou resolver a possibilidade de que alguém da operadora fosse envolvido no processo de grampo, o sigilo. O SIS passou a não mais depender de agentes ou de funcionários das operadoras para se fazer o grampo. As polícias agora têm equipamentos dentro das companhias telefônicas, acionados remotamente e eles podem a qualquer momento que queiram, mas na realidade, isso ficou claro na aquisição, eles não têm essa autorização formal, mas têm a possibilidade de se grampear qualquer pessoa, qualquer telefone que queiram, sem a intervenção do funcionário da operadora. Então, isso aí, cabe um debate em cima da privacidade, porque, principalmente diante dos acontecimentos do ano passado, será que não vai existir alguém que, tendo acesso ao SIS, faça um grampo sem autorização judicial? A gente prefere acreditar na polícia, prefere acreditar que, na nossa casa, isso não vai acontecer. Por outro lado, o sistema ficou mais completo, porque ele grampeia não só sistemas telefônicos, mas também sistemas de comunicação baseados na internet. E também, esse fato de retirar do meio do caminho a pessoa do funcionário da operadora de telefonia, também diminui a possibilidade de vazamento quando se tem processos muito sigilosos. E aí, por outro lado, também, você termina até protegendo o funcionário da operadora. Pois bem, só para finalizar essa parte do grampo legal, e a gente passar para o grampo do nosso dia a dia, um outro equipamento, um outro sistema, que eu saiba não é usado na nossa polícia no Brasil, mas que é usado pela polícia dos Estados Unidos, chamado Stingray. Parece coisa de cinema, mas existe o furgão com equipamento de interceptação, que simula uma antena de telefonia celular próximo a quem se quer grampear, para ele se associar, e intermediando aquela ligação, fazer o grampo. Detalhes técnicos, como funciona, esses detalhes técnicos não estão explícitos na rede. Então, eu paro aonde eu tenho a literatura, ou onde tem a fonte pública, até porque ninguém aqui, pelo menos eu, não sou ligado à polícia, e também não tenho interesse em saber como é que isso é feito. Isso é o grampo legal, para que a gente saiba que existe, para que a gente saiba que é possível, as nossas polícias estão capacitadas técnicas e materialmente para fazer grampo. O que é o grampo no dia de hoje? Antigamente, voltando à ideia do, o cara de preto subindo no posto para fazer o grampo no fio, no dia de hoje isso mudou. No dia de hoje, aqui mesmo, nós temos um processo de comunicação, tem muita coisa passando aqui, na rede sem fio, ou na rede cabeada, e se há necessidade de fazer um grampo para uma pessoa, para um equipamento, não é mais tão simples como subir num posto. É necessário agora saber aonde ele está, pela mobilidade, que tecnologia ele está utilizando, se é possível se grampear essa tecnologia, e se depois que o grampo for feito, se é possível descobrir o que estava passando por dentro daquele processo de comunicação. Então, hoje, quando a gente fala em grampo, a gente está falando de interceptação de pacotes em redes TCP e IP, para identificar a origem, nesse caso aqui o endereço IP, é o primeiro indício, ou a primeira informação que a gente precisa, o destino, aí caracteriza um processo de comunicação, quem está conversando com quem, ou que equipamento está conversando com que equipamento, os protocolos e serviços, aí vai ser possível descobrir se é um WhatsApp, se é um instant message, se é um chat, se é um VoIP, e depois disso tudo, é necessário que se tente fazer, pelo menos, a remontagem dos pacotes, e análise de conteúdo. Só depois disso, é que você vai ter a informação que está passando no grampo. O negócio ficou mais complicado. Tem que estar no lugar certo, ver a mídia correta, fazer o grampo, ter a ferramenta, torcer para não ter criptografia, ou se tivesse fraca, quebrável, e depois disso tudo, você descascar e ter a informação que foi grampeada, aí você pode fazer o que fazia antes, que é utilizar aquela informação no processo judicial, ou na investigação que está fazendo. Tá? E o que é que tem, além desses grampos legais? Onde é que a gente entra nessa história? Nós, usuários comuns. O fato é que tem muita gente de olho no nosso acesso à internet, e é exatamente sobre isso que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Um usuário chega, por exemplo, aqui na Campus Party, eu estava vendo agora há pouco, eu não vou apontar, porque a pessoa ainda está lá, porque estava bem próximo de mim, e eu estava olhando assim, uma pessoa que chegou e ficou procurando no equipamento dele, uma rede, várias redes, todas fechadas, aí encontrou uma lá que era CPBR7, pum, entrou naquela rede e está usando. Será que aquela rede é a CPBR7 oficial? Será que a rede CPBR7 oficial é confiável? Era uma rede aberta? Alguém foi lá, clicou, e está usando ela. Depois, relaxo, estou com a internet, vou abrir minhas mensagens, mandar meus e-mails, fazer tudo, porque agora eu estou conectado, mesmo estando longe de casa. Então hoje, o que um usuário comum brilha os olhos, principalmente, essa classe nerd que nós pertencemos é chegar num local chato, num restaurante, num shopping, você está cheio de coisa, vi o Wi-Fi, agora sim minha vida mudou, vou poder me conectar ao mundo porque meu 3G está ruim, o sinal está pronto, e aí, você olha isso, aí o cara diz, vou conseguir, vou conseguir, aí descobre que é grátis, agora sim, vou poder me conectar direto, rede aberta, sem nenhuma, e aí? E aí? Depois disso, relaxei, depois disso, eu sou grampeável, mas isso não me interessa, o que eu quero é usar meu WhatsApp, quero usar minhas ferramentas, twittar, ver meus e-mails, é essa nossa realidade hoje, usar meu Facebook, meu banco, o que é que seja, e o foco do que a gente vai conversar aqui se chama Man in the Middle, ataque do homem no meio, ou pessoas com equipamentos que se colocam entre nós, usuários comuns ou não, alguns não tão comuns quanto os outros, pessoas com visual mais bem elaborado, como a gente vê por aqui, e que se colocam no meio desse processo de comunicação para buscar grampear, ou seja, verificar o que você está acessando, e talvez pior, utilizar isso contra você, esse é o barato que sai caro. algumas notícias interessantes, primeiro uma notícia velha, para mostrar que o problema não é de hoje, essa notícia aí tem então 11 anos, uma mulher, pagou alguém para grampear, o computador do ex-marido, para interceptar os e-mails enviados, em 2003, 11 anos atrás, a gente tinha situações de grampear já, e acho que uma boa parte viu isso, e muita gente ficou, nossa, o que é isso, quando a Mônica Iosi lá no CQC, foi com um hacker, quem falou agora há pouco aqui sobre o hacker, será que é um hacker, que é crack, é um lumber, bom, foi com uma pessoa que apareceu como especialista de segurança, junto com a Mônica Iosi no CQC, e grampeou um Facebook de um cara no restaurante, depois ficou postando para ele, disse que a menina estava grávida, falou sobre relacionamento, só por curiosidade, quem viu aqui essa matéria no CQC, então muita gente, principalmente quem não é da área, ficou dizendo, isso é possível, aí começou naquela, veja as características que você tinha ali, rede aberta, e uma pessoa interessada no que você estava fazendo, e isso é o grampo de hoje, é isso que a gente tem que ter cuidado, vou falar mais sobre isso daqui a pouco, antes disso, já que a gente falou de 2003, tem alguns problemas que a gente tem que tirar o chapéu, para quem trabalha com segurança, nas instituições, que às vezes a força resolve um problema, então boa parte do que a gente falava, há 10 anos atrás, graças a Deus foi corrigido, outras coisas apareceram, e outras não foram corrigidas a contento, o principal problema, sem dúvida se chama, falta de criptografia, não é culpa de quem fez a internet, é culpa do que fizeram da internet, a internet foi feita para ser, simples e rápida, muitos protocolos de internet, começam com o nome, S, simples, SMTP, protocolo de transferência de mensagens, simples, SNMP, protocolo de gerenciamento de redes, simples, porque a internet era simples, mas tão simples, que acomodou, começou a acomodar coisas complexas, as pessoas passaram a não se respeitar, mais dentro dela, e passaram a utilizar a internet, de uma forma diferente, trazendo, e coma-se sua vida pessoal, sua informação privada, para dentro de uma rede pública, e aí é equivalente a você confiar mais na rua, do que na sua casa, e na hora que você escuta um segredo, e no meio da rua, e contar, num megafone, para uma pessoa que está dentro de casa, quem está passando, vai escutar, e quando escuta, ela pode ficar calada, e pode, acolher aquilo, e passar para frente, e é assim que funciona, a essência dos grampos, os sniffers, os sniffers, que uma palavra que, não traduzimos, um escutador, um fuçador, que seja, você transforma, o bom comportamento, de seu equipamento, e de sua, de sua placa de rede, num fofoqueiro, num bisbilhoteiro, que tudo que passa, ele escuta, não descarta, e passa para os outros, assim, é que, a criptografia, se tornou o principal problema, dos protocolos, e aqui, só algumas telas, que eu vou passar rápido, porque, são coisas superadas, mas depois vocês veem o slider, o primeiro, um protocolo, de comunicação remota, bastante utilizado, por administradores, o Telnet, fantástico, rápido, e simples, nenhuma criptografia, resultado, usou o Telnet, basta usar, um sniffer, ou um, um software, de captura, e você tem toda a comunicação, todos os comandos dados, entre o usuário, e o equipamento, e pior, login, senha, informações confidenciais, como é que se resolve, o problema do sniffer? Trocando, por um protocolo, que use criptografia, desde que isso, passou a ser crítico, sugeriu-se, que os administradores, utilizadores de Telnet, usassem SSH, e foi um dos protocolos, que, felizmente, caiu em desuso, embora ainda existam, equipamentos com Telnet, em função até, de limitações de hardware, mas muita gente, passou a utilizar SSH, e isso é bom, mas outros protocolos, nem tanto, o FTP, é tão antigo, quanto, o Telnet, para transferência, para transferência, de arquivos, e mesmo, e o mesmo problema, de, a partir de uma captura, de um grampo, se identificar, o que se trafega, e as identificações, de credenciais, do usuário, a sugestão, de trocar ele, por um serviço seguro, como o SCP, ou o SFTP, dois protocolos, que fazem a mesma coisa, que o FTP, usando criptografia, ou seja, protegendo, infelizmente, isso é uma realidade, quem trabalha, com clientes aqui, que tem sites, em, os provedores de hospedagem, deve saber, que muitos webmasters, webdesigners, são alertados, que devem usar, protocolos, com criptografia, mas insistem, eu quero usar, o meu FTP, véi de guerra, e aí, ele usa o FTP, véi de guerra, e, qualquer pessoa, que esteja, entre ele, e o provedor, e isso é fácil, basta que ele chegue, na Campus Party, use um ACP BR7, fake, e atualize, o site dele, estou vendo, a palestra do Ricardo, por FTP, que alguém, pega o login e senha, e tem acesso, a área dele, naquele provedor, então, FTP, existe a solução, mas, nem todo mundo, utilizou, e outros protocolos, mais novos, que também, já tem solução, mas tem limitações, como o VoIP, hoje, boa parte dos serviços, baseados em VoIP, usam, a dupla, RTP, e SIP, que são vulneráveis, a ataques de sniffers, dá para não só pegar, as credenciais, dos usuários de VoIP, como, todo o tráfego, isso é um grampo real, tudo o que se conversa, isso aqui, é um player, do software, o Airshark, a partir de um tráfego, de VoIP, SIP, RTP, você tem ali, a conversa, até eu tirei aqui, um slide, porque trouxe minha esposa, esse ano, para não levar um carão, que ela está ali, antigamente, colocava dois tráfegos aqui, um entre dois homens, e outro entre duas mulheres, entre dois homens, você tinha, um fala, outro fala, um fala, outro fala, e você via, que esse tráfego, era os dois, full, o tempo todinho, né, os dois falando, mas não trouxe não, minha filha, não botei esse aqui não, então, como é que se resolve isso? Primeira coisa, trocar o protocolo RTP, pelo SRTP, e o CIP por CPS, boa parte, das empresas, que tem trabalhado sério com CIP, estão vendo o impacto disso, até porque, o VoIP, é um, um, um serviço crítico, de tempo real, e precisa, é, ser o mais simples possível, para evitar gargalos, em redes de baixa velocidade, mas a criptografia, que hoje tem sido adotada, no SRTP, e no CPS, tem sido suficiente, com a banda larga, para evitar, os gargalos, e trafegar esses dados, com segurança, depende de hardware, de software, e isso é uma situação, vamos lá, ao dia a dia, da maioria das pessoas, envio e recebimento, de mensagem, de correio eletrônico, nós tínhamos, algum tempo atrás, a quase totalidade, dos usuários de e-mail, usando, dois ou três protocolos, o SMTP, para enviar, e-mails, e o, POP3, ou o IMAP, para receber, esses e-mails, o fato, é que, voltando aqui, o SMTP, ele nem autentica, quem está mandando, então, qualquer pessoa, podia mandar um e-mail, se fazendo passar, pelo remetente, além do que, todas as mensagens, do SMTP, passavam em texto puro, qualquer pessoa, podia ver os e-mails, que você estava mandando, se fizesse um grampo, o POP3, e o IMAP, todos dois, tem a mesma fragilidade, do FTP, e do Telnet, que uma vez, capturado, um tráfego, POP3 ou IMAP, sem criptografia, se pegava, os dados de autenticação, do usuário, login e senha, e toda a caixa postal, do usuário, a caixa de correio, começou-se a, alterações, para isso aí, trocar o SMTP, por um SMTP, autenticado, forçando o usuário, a botar um login e senha, para enviar a mensagem, porque o simples, deixou de ser simples, e o recebimento, trocar o POP3, por POP3S, o IMAP, por IMAPS, tudo uma questão de, um S no final, o S de segurança, uma camada adicional, de segurança, nós tivemos, porém, um grande avanço, ou uma coisa boa, que aconteceu, uma mudança, de hábitos, quando o usuário comum, deixou de usar, SMTP, POP3, IMAP, uma boa parte, dos usuários, hoje não usa mais, eu conheço toda uma geração, que não sabe mais, nem o que é isso, qual é seu e-mail, é o web e-mail, e na hora, que você usa o web e-mail, todos os protocolos, de envio e recebimento, SMTP, POP e IMAP, eles ficam agora, protegidos, por trás do servidor, você passa a transferir, seus e-mails, e receber, mandar e receber, a partir, do protocolo, HTTP, usando um browser web, então, os filhos do Gmail, da geração do Gmail, aí, poucos são aqueles, que se interessam, por usar o Gmail, usando o SMTP, e POP3, que é possível, eles preferem, a facilidade, de abrir um browser, colocar o login, sem acessar, seus e-mails, sem problemas, ok, HTTP, é seguro, ele protegeu, o web e-mail, com o HTTP, protegeu o SMTP, POP3, e IMAP, mas o próprio, o HTTP, também não é seguro, nem foi feito, para isso, o HTTP, puro, ele guarda, todas as informações, de quem está conectando, em quem está conectando, isso quer dizer, que se você passa, o seu login e senha, no HTTP, isso vai ser, é possível, de ser grampeado, mas, claro, de olho nisso aí, os provedores, de hospedagem, que forçaram, ou pediram, seus usuários, para trocar, seus e-mails, para o web e-mail, também viram, que precisava, se pegar o HTTP, e colocar um, S, surgiu então, a necessidade, do HTTP, S, pela mesma necessidade, do FTPS, do Telnet S, do POP3S, FCMTPS, HTTPS, é o HTTP, com uma camada, de criptografia, para tentar resolver, também, esse problema, aqui, é só um caso, que aconteceu, lá no meu estado, eu sou do Rio Grande do Norte, lá de Natal, e esse caso, ficou bem famoso, aí, um ataque, menindemido, ou utilizando, essa fragilidade, do HTTP, eu esqueci, de tirar ali, mas, como isso é público, não sou eu, que estou colocando, ia dizer, um marketing de rede, foi a Nnex, mas, nada a ver com ela, um provedor, de uma cidade, lá do interior, provedor de rede, sem fio, o que, que ele fez, credenciou-se, como representante, do marketing de rede, para vender, vendeu para a cidade, toda, e disse mais o seguinte, se você, comprar, ou entrar, nesse negócio, a partir, da minha empresa, do meu negócio, eu lhe dou, internet de graça, então, você usa meu provedor, sem pagar, basta, que sua conta Nnex, esteja vinculada a mim, eu ganho a partir de você, e a cidade, praticamente, inteira, de Caicó, do Rio Grande do Norte, quem foi atrás, do marketing de rede, Nnex, fazia, por questão de vantagem, com esse provedor, porque ele tinha internet, e ainda ia ganhar, com o marketing multinível, não vou falar sobre isso, que é polêmico aqui, tem defensores, vamos falar, do crime em si, o fato é que, a página do Nnex, não usava HTTPS, todos os usuários, do Nnex, precisavam botar, um login e senha, para manipular, suas contas no Nnex, o que o cara do provedor fez? Um grampo, no provedor, não foi nenhum grampo, feito, da casa do cara, para o provedor, no meio da rua, foi no próprio provedor, todos os clientes, tiveram suas contas, grampeadas, e, rapidinho, 3 milhões e meio, das contas dos clientes, foram transferidos, para a conta, desse investidor, tá, então, aconteceu isso aí lá, houve um desdobramento aí, grande, não vou falar mais sobre isso, até porque é um caso delicado, de polícia, coloquei, porque é público, para mostrar o seguinte, o grampo, nem sempre está, no, no cara, que está lá no meio da rua, num carro, num fake, pode estar também, num provedor, que você confia, vamos aqui falar também, de um problema, ainda envolvendo o HTTP, e vendo a necessidade do HTTPS, que era antigo, tornou-se caduco, e ainda continuou, a assolar os nossos dias, até pouco tempo, nos principais serviços, nas mídias sociais, cookie, tá, eu coloquei ali, aquele cookie, porque, quem não é da área, sabe que cookie, é aquilo ali, né, o cookie, é uma informação, que nossos browsers guardam, sobre o que nós fazemos, em determinados sites, e o cookie, também é utilizado, para, ter, cookies de autenticação, onde o usuário, quando se ele, se autentica, bota um login em cena, numa página, ele tem um, cookie de sessão, controla aquela sessão, o ataque de cookies, ele, se caracteriza, por fazer um grampo, no momento em que o usuário, está acessando um serviço, ele está autenticado, válido, e na hora que o cookie, trafega em HTTP, o atacante, pega isso, uma vez, de posse daquele cookie, válido, o atacante, então, abre uma outra sessão, numa máquina distinta, e sem precisar, botar login em cena, porque ele está autenticado, como o usuário, que ele grampiou, ele usa a sessão, daquele cara, pois bem, uma grande fragilidade, inicialmente, descoberta em um browser, essa notícia, é de 2011, e o ano passado, e se estourou, porque todos os browsers, estavam vulneráveis, porque não era de browser, era do HTTP, é como o browser, trafega isso, entre o cliente e o servidor, usando HTTP, o cookie de sessão, ele era retido, era grampeado, ele era esnifado, e a partir disso aí, o grande vilão, passou a ser, não mais o browser, que era o Internet Explorer, mas o próprio HTTP, e quem era a vítima, quem ainda não usava HTTP, qual o grande serviço, utilizado pelos jovens, pela nova geração, e também por pessoas, que precisavam se comunicar, e falar de suas vidas, bisbilhotar os outros, que ainda não usava HTTP, S, Facebook, rapidamente, e isso foi publicado, e rapidamente, o Facebook se tornou, o serviço mais atacado, para sequestro de cookie, de autenticação, não tinha, o que fazer, bastava-se fazer o grampo, pegar um cookie, de uma sessão, de um usuário, que estava conectado, usar aquele cookie, para entrar no site, e se passar por aquele usuário, solução, trocar HTTP, por HTTPS, isso todo mundo sabia, mas nem todo mundo, estava fazendo o dever de casa, até que começaram a fazer, o ano passado, eu estava aqui, conversando com vocês, sobre segurança no Twitter, e esse slide, foi do ano passado, eu dizia, o Twitter, enquanto não botar HTTPS, o tempo todo, desde a autenticação, a transferência de dados, vai acontecer o que aconteceu, em massa, o ano passado, basta, em um momento, em que não está se utilizando, a HTTPS, pegar o token de sessão, do processo de autenticação, e se fazer um estrago, e aí nós discutimos, quem quiser ver, depois está na palestra gravada, da Campus Party, do ano passado, discutimos, mais do que são 140 caracteres, de Twitter, e vimos os estragos, de CNN invadida, de site, do Twitter, do Obama, do Justin Bieber, que foi invadido, o segundo maior Twitter do mundo, e o estrago, que é botar uma notícia, como por uma pessoa, com credibilidade, às vezes nem tanto, pois bem, o Twitter fez a parte dele, encriptou todo o processo, usando a HTTPS, e ainda bem, em agosto do ano passado, o Facebook, finalmente, retirou a opção, padrão, de se utilizar a HTTPS, depois da autenticação, impossibilitando, o sequestro do Icuc, a partir, de uma sessão HTTP, e isso é bom, a gente alerta, briga, bate, o usuário é penalizado, há um estardalhaço, vou sair do seu serviço, aí, se toma uma posição, o Gmail fez isso de forma, contundente, um pouco antes, em 2010, quando ele passou, obrigatoriamente, não só, antigamente o Gmail fazia assim, autenticava, usava HTTPS no login e senha, depois autenticava, relaxava, aí o que acontecia, o cara não pegava, seu login e senha, mas pegava toda a sua conversa, que você fazia pelo Gmail, continuava sendo um grampo perigoso, e se você usasse o e-mail, para dizer, aí vai a minha senha, para você acessar, aí não precisava nem usar, o grampo na hora da autenticação, né, e aqui uma notícia fresquinha, 8 de janeiro de 2014, o último grande serviço de e-mail, o Yahoo, finalmente também, colocou como padrão, HTTPS, isso quer dizer que, estamos salvos, será, pelo menos do problema, de grampo usando HTTPS, os principais serviços da internet, finalmente e felizmente, estão protegidos, do ataque de grampo, contra a criptografia, então a pergunta principal, agora é, passamos de uma, de uma grande maré turbulenta, onde se usava protocolos inseguros, para usar a criptografia, isso é suficiente, e eu estou seguro, quando eu uso HTTPS, a pergunta é, sim ou não, aí você diz, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos o que, um problema foi resolvido, mas, como sempre tem gente, do outro lado, buscando formas, de se dar bem, diante dos novos desafios, outros ataques, surgiram ou vieram à tona, que já existiam, o Man in the Middle, voltou com força total, só que de forma diferente, nasceu um novo Man in the Middle, ao invés de só, se basear e interceptar, protocolos vulneráveis, o Man in the Middle, agora ele passou a atacar, diretamente o próprio SSL, será que eu consigo, quebrar a criptografia, será que eu preciso, quebrar a criptografia, e essa foi a pergunta, do lado de quem, trabalha do lado escuro, do lado obscuro, pois bem, então temos aí, uma diferenciação, dos ataques clássicos, ataques Man in the Middle, passivos, onde, quem intercepta, ele não, faz um novo conteúdo, ele só se apropria, mas o conteúdo, passa, por um roteador intermediário, um agente intermediário, uma bridge intermediária, e o ataque Man in the Middle, ativo, que é esse, que nós temos agora, a obrigação, de começar a nos preocupar, os ataques Man in the Middle, ativos, então eles buscam, atacar diretamente, a criptografia, ou ver a necessidade dela, e, coisas, de, eventos de crackers, como a Defcon, e Black Hat, começaram a, conversar sobre isso, até que, surgiu, infelizmente, ou felizmente, como queira, o SSL Stripping, uma coisa, que parece ser nova, mas não, é que começa, a ser usada, contundentemente, quando os ataques, clássicos, contra, o, o, o Man in the Middle, passivo, passam a ser ineficientes, tem que se utilizar, outra coisa, pois bem, o, o, o Moxie, né, esse é o, o codinome dele, mostrou, lá na Black Hat, 2009, um ataque simples, sofisticado, mas simples, como é que é isso, sofisticado, pelo que ele faz, mas simples de implementar, com ferramentas, é, extremamente fáceis, de utilizar, um apertado e um botão, para fazer o SSL Stripping, o que é que isso faz, ora, já que não pode-se, quebrar o HTTPS, o ataque Man in the Middle, agora, se coloca no meio do caminho, e se torna um moleque de recado, o cliente quer se autenticar, não se visse por HTTPS, o atacante agora, se coloca no meio, e diz para o cliente, eu sou o teu alvo, o teu servidor, e chega para o servidor, e diz, ei, eu sou o teu cliente, o servidor responde para o atacante, e o atacante responde para o usuário, e aí, entre o atacante e o usuário, fica em execução, a sessão HTTP, ou até HTTPS, mas com o certificado fake, tudo o que o usuário, pede, para o site, que ele acha que é o destino, é interceptado, e parado, interrompido, pelo atacante, e isso aí, é refeito a outra sessão, com o servidor, para o qual deveria chegar, a informação do cliente, nesse meio do caminho, a informação é desencriptada, e reencriptada, foi o suficiente, para que sem quebrar, o HTTPS, a informação tivesse, na mão do atacante, parece complexo, e é, mas é simples, complexo, do ponto de vista, do que ele consegue fazer, simples do ponto de vista, de implementar, o SSL stripping, infelizmente, é uma realidade, fácil de se fazer, só voltando, quem ficou curioso, lá com o, a técnica usada, pelo especialista de segurança, da Mônica Iosi, no CQC, ele usou o SSL stripping, no Facebook, ele simplesmente, fez um ataque, de arp spoofing, contra, a máquina, do rapaz, que estava lá, no restaurante, fez uma página fake, do Facebook, isso aí, é feito com a ferramenta, chamada set, que é disponível aí, nos principais, live CDs, de ferramentas, de ataque, como o Kali, e o, o backtrack, o usuário, achava, que estava conectado, no Facebook, e ele só fez, intermediar isso, e pegou, no meio do caminho, essa sessão, pegando a senha, do usuário, farm scan, é uma coisa, que também, está no dia a dia, da gente hoje, e, é simples, de executar, e, tem um poder aí, uma complexidade, um poder destrutivo, muito grande, em quem você confia, para lhe dizer, qual o IP, do servidor, que você quer se conectar, nossa máquina, confia em duas coisas, uma delas, é num arquivo, chamado hosts, máquinas, de todos os sistemas operacionais, tem um arquivo, chamado hosts, por questões históricas, e clássicas, onde ela diz, esse nome, é esse IP, esse nome, é esse IP, antigamente, poucas máquinas, na internet, eu chamava, minha máquina, é 201, 23, aí eu dizia, ah, o nome é João, mas, para que todo mundo, soubesse que eu era João, eles tinham que ir no host, da máquina dele, e colocar, João, é 201, 23, meus aplicativos, olhavam o host, e se conectavam, a internet cresceu, e passou a utilizar, então, esse outro serviço, que nossa máquina confia, que é o DNS, serviço distribuído, de, hierárquico distribuído, de resolução de nomes, então, você pergunta ao DNS, quem é, www.campusparte.com.br, ele dá um IP, só que se alguém, botar lá no seu host, que www.campusparte.com.br, é um outro IP, sua máquina vai confiar, primeiro no host, que está mais próximo, isso, isso é, farm scan, uma das técnicas de farm scan, e como é que o cara faz isso, na minha máquina, aqueles fantásticos e-mails, com aqueles, clique aqui, para ganhar alguma coisa, aquelas páginas fantásticas, de, se inscreva, para o Big Brother, use o WhatsApp, no seu computador, que agora, você já pode usar, e você clica, instala o vírus, aí, ah, esse vírus, eu peguei um vírus, mas não fez nada com minha máquina, não fez nada, só alterou o seu host, fez um farm scan, e na hora que ele faz o farm scan, você coloca no browser, www.bancodobrasil.com.br, e o host, isso, o Banco do Brasil é, um site diferente, que é um site fake, uma página falsa, que vai pegar seus dados do banco, quando isso é feito, no DNS, é mais grave, é mais difícil, mas é mais grave, se prepara um DNS fake, onde as pessoas, ou as máquinas, vão buscar, nesse DNS, quem é, o IP, de um determinado destino, e aí, são levadas, pelo DNS, a um, a um site fake, o estrago é muito maior, o host faz estrago em uma máquina, o DNS faz um estrago, em um monte, tem uma operação, que a polícia, que o FBI fez, e mostrou no IC Cyber, do ano atrasado, chamado, operação OpClick, onde, um, uma, um vírus, foi disseminado, nos Estados Unidos, em máquinas lá, mas fugiu do controle, que ele fazia exatamente isso, mudava o DNS das máquinas, para que, eles, fossem buscar, um servidor DNS fake, que respondia tudo o que eles queriam, mas na hora que ele queria acessar, o site específico, ele trocava, para uma página fake, e roubava, cliques de usuários, isso é o FarmScan, e, vou aproveitar aqui a deixa, isso aqui eu conversei, no mês passado, no GTS, a palestra está disponível, tanto o vídeo, como, os slides lá no site, eu dou já o endereço, o que é que vem por aí, né, aquele equipamentozinho ali, o Fentocel, ele tem sido usado, desde 2007, lá nos Estados Unidos, e é uma estação de rádio base, um RB, de celular, para ambientes como esse, para amplificar o sinal, das operadoras de telefonia celular, na realidade, eles utilizam, na comunicação, entre o ponto remoto, e a operadora de celular, a internet de banda larga, e os caras descobriram, e mostraram lá na Black Hat, e na Defcon, como grampear, uma rede celular, que usa Fentocel, hackeando o kernel, do próprio Fentocel, e transformando ele, no Sniffer, e a partir de então, todos que usarem, aquela célula, remota, a RB, é o Fentocel, para acessar, seus operadores de celular, podem ter, seus celulares clonados, e todas as suas, comunicações, utilizando, a rede de dados, grampeadas, a partir disso aí, tá, então só para finalizar aqui, a gente vai bater um papo ainda, acho que vocês estão com algumas dúvidas, para a gente conversar, algumas coisas importantes, do que a gente conversou aqui, primeiro, usar a criptografia, é parte do processo de segurança, mas não, é a solução, é um início, novas tecnologias, aparecem, mas, os velhos problemas, são remodelados, para usar, infelizmente, para o mal, na maioria das vezes, as novas tecnologias, sempre vai haver, um elo mais fraco, e é por aí, onde vão ser exploradas, as vulnerabilidades, nesse serviço, oferta de redes, Wi-Fi, públicas, podem ser armadilhas, estão sendo cada vez mais, chama atenção, para, shoppings, com Wi-Fi gratuitas, espaço de eventos, e, principalmente, locais, onde você, está passando, e descobre, aquela mina de ouro, que é um Wi-Fi grátis, por ali, pode ser um grampo, preparado, na dúvida, use o 3G, ou aguarde uma rede confiável, verifique sempre, o seu arquivo host, e o seu DNS, se não foram manipulados, ataques de farm scan, também crescem a cada dia, e nem sempre, o usuário, tem como identificar, um grampo, às vezes, é muito difícil, às vezes, é impossível, o grampo, pode estar, por exemplo, no provedor, que você confia, e você não tem como saber, que ele está ali, grampeando, ele não dá, nenhum sinal disso aí, ok? Então, nesse site aí, ricadoclepe.com.br palestras, tem essa palestra já disponível, e mais outras, daqui do Campus Part, do GTS, na área de segurança aí, tem os vídeos aí no YouTube, também, da maioria das palestras, e o meu Twitter, e, eu deixo também aqui, uma, vou fazer só um mexão, bem rapidinho, né? Eu lancei, no mês passado, agora, o meu primeiro livro, de análise forense, ou introdução, análise forense, de rede dos computadores, para auxiliar nos cursos, de computação forense, em faculdades privadas, mas principalmente, no, na disciplina de computação forense, lá do IFRN, do curso de rede dos computadores, a falta de literatura, de biografia, fez com que eu fizesse esse trabalho, são 10 anos aí, nessa área de, de forense, 16 anos na área de segurança, e dois anos escrevendo esse livro, quem tiver interessado aí, vale a pena, para a gente bater um papo também. Então, vou voltar aqui para o, para os endereços, e ficar à disposição, para perguntas, sobre o assunto. A gente tem um tempo agora, para a pergunta, é, o brinde, para quem fizer a pergunta, vai ser uma camiseta, e aí, por questões de tamanho, a gente vai dar um cubo, e aí, no final, a pessoa que receber, vem aqui, e aí a gente vê, o tamanho, tá bom? Não, só leva a camiseta, o cubo devolve. Só leva o cubo, se conseguir resolver, lá no stand. Boa tarde, meu nome é Marcos, eu sou de Natal também. Oh, beleza, mas você não é do provedor lá não, né? Não, não. É, eu tenho algumas perguntas, primeiro, o Brasil falou, algumas pessoas, disseram que iam colocar o Correios, como nosso servidor de e-mails, é seguro? O Estados Unidos, não vai poder verificar a gente? Outra pergunta, o grande problema que eu vejo, é esses roteadores de link, antigos, e de marcas outras também, que possuem firmes muito ultrapassadas, eles utilizam isso para, para serem atacados? É isso. Pronto, vamos lá, primeira, o discurso do e-mail brasileiro é político, na prática, inclusive, se for implementado, não vai ser o Correio, vai ser o CERPRO, que é o órgão do governo federal, que tem a nuvem pronta já para isso. Mas será que resolve? A pergunta é, será que nós vamos nos tornar uma ilha, que nós vamos mandar e-mails só entre nós mesmos? Cedo ou tarde, alguém vai abusar, ou vai terminar mandando informação no e-mail privado, e vai vazar. É parte do problema, talvez sim, eu apoio, que se tenha uma rede privada, uma nuvem privada, para tráfego de informações críticas, confidenciais, de governo, de segurança, mas o e-mail dos funcionários do governo federal, vão migrar para uma nuvem privada do CERPRO, e vamos nos ilhar? Será que ninguém tem amigo fora do governo federal? Então é mais político do que administrativo isso. Mas é um, foi um discurso pronto, para mostrar que estava sendo feito alguma coisa. E o segundo, sobre o DELIN, que inclusive, recentemente, vários backdoors, com senhas mestras, para entrar nesses equipamentos, tem três grandes problemas, os equipamentos antigos. Os backdoors, que não sabiam que apareceram agora, firmores, que precisam ser atualizados, e ele não suporta a atualização desse firmware, e falta de suporte a protocolos de criptografia, mas como o WPA2, tem alguns que só usam o app, ou só usam o WPA, não usam o enterprise, e aí você termina, refém da sua própria senha. Embora, a grande maioria coloque lá, admin sem senha, como senha do, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, como a senha do Wi-Fi. Aqui, Ricardo. Gostaria de saber, no caso então, se a criptografia, são duas perguntas. Primeiro, se a criptografia é a única solução, para proteger a gente desse tipo de coisa, e qual é o impacto, que só usar protocolos criptografados, tem com velocidade, por exemplo, para serviços que necessitam de velocidade, acima de garantias. E uma segunda pergunta, qual é a maneira mais fácil usada, no caso por administradores de rede, para tentar localizar esse tipo de grampos, se tem como a gente saber, tanto do lado do cliente, quanto do lado do administrador da rede, que se isso está acontecendo. Certo, vamos lá. A primeira pergunta está respondida no penúltimo slide aqui, segurança tem que ser colocada, mas faz parte do processo. Trabalhar com protocolo sem criptografia, você vai ser grampeado. A não ser que dê sorte, ninguém esteja interessado na sua comunicação. Mas, às vezes, sem interesse, o cara termina achando. Então, usar a criptografia é parte do processo, e tem que ser usado. Mas, além disso, uma série de outras recomendações, que o próprio CERT, na sua cartilha, do NICBR, coloca, de olhar a rede que você utiliza, colocar a senha forte, trocar suas senhas periodicamente. O que adianta você ter um processo de criptografia forte, sua senha fraca? O cara faz um ataque de força bruta, descobre sua senha, entra pela porta da frente. Então, essa aí é uma questão. Então, a criptografia faz parte do processo. Sim, vamos lá. Velocidade com o uso da criptografia. Quando a criptografia simétrica e assimétrica foram elaboradas ou sugeridas, 77 e 78, para você ter uma ideia, a criptografia assimétrica, que é a melhor, porque ela tem um par de chaves, ela foi implementada depois, pelo problema de falta de hardware de rede para isso. De que adianta você ter um processo super seguro, se sua rede é uma carroça, e se sua máquina não consegue encriptar e desencriptar. A rede se preparou para isso. Hoje, banda larga está por aí. Por mais que diga que o Brasil tem uma rede lenta, mas com a banda larga que nós temos hoje, e com o avanço na relação custo-benefício aí, de um nível de criptografia aceitável, não tão exagerado, acima de 128 bits. E também, uso de compactação dos dados antes de encriptar, aí consegue se trafegar mais dados por aquele. Juntando tudo isso, eu lhe digo seguramente que com a realidade do Brasil hoje, usar a criptografia não é um problema. O maior problema são os gargalos e quantidade de pessoas usando, os torrents impactando na rede, mas usar a criptografia não é. Inclusive no VoIP, implementar CPS, RTPS em VoIP, você implementa, e na sua rede de produção, você vê que não há impacto. Ah, sim, aumenta, naturalmente, porque a criptografia aumenta, é uma questão de segurança, inversamente proporcional, usabilidade, mas não há ponto de tornar impraticável, insustentável, se utilizar protocolos de criptografia. Tem que se usar, sim. Você fez sua pergunta. Aqui, Ricardo. Certo, eu complemento aqui no domínio. Pois não. Oi, então, eu queria perguntar, no caso de ataques em redes locais, que nem num Wi-Fi aberto, não é possível impedir por completo a comunicação entre dois clientes, para evitar esse tipo de coisa? É necessariamente precisa ter essa possibilidade de comunicação entre um cliente e outro da rede? Tem equipamentos que até permitem. Eles fazem, tentam fechar canais entre dois clientes em um mesmo equipamento. Mas, a grande maioria não. E isso é burlável. O problema é que, antigamente era muito pior quando se tinha rede baseada em hub. O hub, na realidade, como a rede sem fio, fica todo mundo usando um barramento só. Então, fazer um grampo no hub ou no arreto sem fio, sem a devida proteção, é muito mais fácil. Aí, por isso que o Sniffer se popularizou, desculpe, o Switch se popularizou, porque ele acabou com essa história do barramento, ele pode chavear entre dois, a conversa entre dois canais, duas portas, dois usuários, mais ataques contra o próprio Switch, poluindo a tabela ARP do Switch, faz com que você possa, também, em Switch, fazer o grampo. Então, em redes sem fio, redes locais, todos os artifícios que foram disponibilizados, nos access points, nos roteadores, para se fazer canais únicos, eles não eliminam um problema crucial nesse meio do caminho. A comunicação entre o seu celular, o seu notebook, o seu tablet e o seu access point é o ar. Ele não pode bloquear o ar. Então, mesmo usando, dos mais diversos artifícios que sejam, grampiar o ar hoje, é uma questão de posicionamento físico. Você tem que trabalhar os protocolos que estão lá dentro, e não o meio em si. Então, não adianta você configurar equipamento, se não pensar em criptografia, isolar tráfego, se o ar está aí à disposição para a rede sem fio. E é uma realidade. Cada vez menos, nós vamos ter redes cabeadas, e mais redes baseadas no fio, em frequências diferentes, que podem ser monitoradas, grampeadas e decodificadas, se não houver criptografia. Professor Ricardo, boa tarde. Oi, Jorge. Se fala muito em, o senhor mesmo falou aí agora há pouco, de utilizar uma rede confiável. Existe alguma tecnologia de software, de hardware, que nos permita, utilizando uma rede qualquer, ou uma rede que a gente tem dúvidas, e trabalhar de forma confiável? Pois é, né? Mostrou aqui aquele caso. Você confia no provedor, aí o provedor te grampeia. Aí você confia no provedor, o provedor é honesto. Mas no final de semana, quem é que está lá no provedor para gerenciar as comunicações? O estagiário. Aí o estagiário brigou com a namorada, até sentiu o que fazer, está buscando novos horizontes, vai fazer o quê? Grampear a tua conta, porque ele está passando por ali. Então o meio, por mais que a pessoa jurídica, ou a estrutura física seja confiável, você não pode confiar plenamente nele. Infelizmente. E mais um meio como internet, por quê? Uma coisa é até você, é até seu provedor. Mas para você chegar até um serviço, na internet, você passa por outros provedores e pode ter um grampo. Então uma solução, ou um paliativo para isso, seria você, quando quer estabelecer uma comunicação segura, entre dois pontos, usando uma rede insegura, é usar a criptografia. VPN. Tá? Então dependendo do que você for utilizar, quer fechar um canal seguro, dentro de canais inseguros, você fecha VPN. Aí você precisa ter do outro lado, um servidor VPN, fechar essa ponta, mas seria a única forma. Se não, no meio do caminho, pode aparecer alguém, e grampear isso aí, e pegar essa informação. O pessoal que está com o microfone, ela que está controlando o microfone. Boa tarde. Você acha que, a falta de conhecimento da população, em, achar que essas coisas só acontecem em filme, ajuda a, se proliferar, os ataques na internet? Acho não. Tenho certeza. Na realidade, diz que o, o, o maior, o maior problema de segurança que existe é o usuário. E é. Se não existisse o usuário, seria ótimo, né? Se não existisse o usuário. A gente estava mais seguro, mas também não tinha para quem trabalhar. Então a primeira coisa passa por conscientização. Quando acontecem essas coisas que aconteceram no ano passado, a NSA e o Snowden chegam lá, né? Estão grampeando o mundo todo. Aí essa parcela da população, que achava que era coisa da cabeça de quem mexe com segurança, fica, nossa, será que viram minhas mensagens, né? E quem trabalha com segurança fica, eu sabia, vão deixar de me chamar de paranoico, até que enfim vão confiar em mim. Aí as pessoas depois dizem, olha, aquele doido que estava falando lá, já terminei palestras aqui, amigo. E foi saindo, ia saindo aqui um ministro, ei, professor, você mora onde? Aí eu disse, não, está morando no interior, porque vamos correr para as montanhas, não tem mais salvação. Criticando, dizendo que não tinha mais o que fazer com a internet, se todo mundo fosse pensar igual a mim. Todo mundo tem que pensar com segurança, sim. É um problema, e o usuário faz parte desse processo de conscientização. Quando você vê alguém precisando de uma orientação de segurança, que for totalmente leigo, entrega, pede o pessoal do NIC, é distribuição gratuita, que as cartilhas do CERT, que eles atingem, vão direto, e eles vão ver que coisas do dia a dia precisam de ser levadas mais a sério. A última pergunta aqui agora. Oi. Tudo bom, Ricardo? Me chamo Igor. Tenho duas perguntas para você. A primeira em relação à VPN. Eu utilizando a VPN, mesmo em redes Wi-Fi abertas aí, com outros intuitos, digamos que eu queira fechar uma VPN com um servidor de VPN da minha empresa, e usar a internet de lá. Eu estaria seguro? E a outra pergunta é, esse e-mail que nós estamos hoje, essas notícias sobre o Snowden, e todo mundo acabou se preocupando com a segurança. O que você acha da utilização das redes store, para poder trafegar na internet? Só através dessa. O que hoje a gente acha mais fácil, ah, não, se conecta com o Google Chrome, você já está com todos os serviços lá, mesmo sabendo que o Google também está pegando todas as suas informações. Eu queria saber a sua opinião. As duas perguntas são muito interessantes. A primeira é o tipo da pergunta que você faz, e se eu responder sim, esse vídeo é gravado, daqui a uns 10 anos os caras vão dizer, o que ele estava dizendo 10 anos atrás? Você diz, o que hoje é seguro? Usar VPN. Se eu usar VPN e eu estou seguro? Se eu disser sim, eu estou cavando minha septura daqui a 10 anos. Tudo depende. VPN hoje é seguro, por quê? A quantidade de bits e criptografia utilizada nas VPNs, teoricamente ainda não foi quebrada. Faça uma VPN de 64 bits que os caras quebram. 128, 1024, 4096, tudo é uma questão de máquina, de processamento, de tempo, de tecnologia. A NSA aí prometeu que vai construir o computador quântico, que vem se falando no livro dos códigos do Simon Sight, que tem mais de 10 anos, ele dizia, a criptografia quântica vai chegar, vai ter que se repensar a criptografia. E é isso. Na hora em que a criptografia não for mais suficiente para nos dar segurança, todo o sim que a gente disser aqui é mentira. Então hoje eu diria que sim. Você está seguro fechando a VPN até a sua empresa usando a internet, é a maior melacria que aparecer por aí. E de lá de dentro você está na rede dele. Mas eu não sei amanhã qual é o futuro da VPN. Então eu diria que hoje sim, é o que a gente tem, é o que a gente pode fazer. E sobre a rede Tó é interessante. Quem acha que está seguro usando a rede Tó, leia a história da rede Tó. Quem usa a rede Tó porque acha que vai ficar longe do governo americano, vai ler e dizer, a rede Tó foi uma rede utilizada, criada pelo... criado pela marinha americana. Então a própria rede, a sua concepção foi feita pela Força Militar dos Estados Unidos. Se ele bota grampo até nos dentes da rainha da Inglaterra, que é parceira, será que numa rede construída para... ele não vai ter um ponto lá dentro? Então Tó não é seguro. Tem que se criar um Open Tó aí, alguém tem que criar um Open Tó, e quem participar, confiar muito nisso, para que você possa pensar em ter uma rede encriptada segura. Tó não é seguro. Você se protege do seu vizinho que é afoito, de um cara que não conhece, de alguém que diz o que danado é isso. Mas Tó não é seguro. Agradecer aqui ao professor Ricardo Kleber. O Ricardo está sempre com a gente, em várias campos de parte, é sempre constante, sempre traz algum assunto bem interessante para nós. Quem pegou o cubo, depois, por favor, fazer uma fila ali, para a gente poder entregar as camisetas. Acho que o Ricardo vai ficar com a gente mais um tempinho, né? Vou ficar um tempinho aqui ainda. É, então quem tiver... Se quiser bater um papo aqui, a gente conversa aqui mais uma meia hora. Infelizmente não deu para atender todos os pedidos. Adriano vai para o interior, e eu vou para o nordeste. É, depois eu vou para o interior também. Tá bom. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado. E convidação...